Música Nós iniciamos hoje aqui no Rio Claro Notícias uma série de entrevistas para falar sobre carreira, sobre futuro, um assunto que é extremamente importante e relevante. São os cursos que são oferecidos aqui pelo Clarity no Centro Universitário. Abrindo essa série de entrevistas, a gente vai conversar sobre o curso de administração, que tem grande procura e não à toa. Para falar conosco, Ângelo Zadra, que é coordenador do curso de administração aqui no Clarity no Centro Universitário. Ângelo, primeiro de tudo, boa tarde. E por que a administração é tão importante e por que a profissionalização nessa área? Boa tarde. Bom, a administração vem da importância. Se levarmos em consideração que a administração é planejamento, organização, direção e controle, eu acho que você já chega na tua vida, já que não tem ninguém que não precisa dessa situação. E essa situação leva a uma questão de sobrevivência, né? Temos a sobrevivência. Aí vamos já focalizar, a gente resume da importância da administração. No curso de administração, nós costumamos levar ele, é lógico, para as empresas, para as entidades. Você acabou de falar alguma coisa aí na notícia, agora há pouco, né? Sobre a Prefeitura de falhas, né? Isso são planejamento, organização. Você comentou alguma coisa do DAE também, que envolve... Então, é gestão, né? Gestão de problemas, gestão de situação. E envolve estratégias, envolve a parte material, envolve a parte humana, né? E tudo isso é preciso um conhecimento. Ninguém nasce com conhecimento em nenhuma área, nós sabemos disso, né? Todos têm, assim, uma vocação, uma preparação. E daí a administração também chega a isso, tá? É uma ciência que vai preparar você para gerir esses problemas. Vai preparar você para estar dentro de uma empresa e fazê-la dar continuidade, ela ter o processo, né? É necessário isso. E como é feito o processo de formação desse estudante futuro profissional? O que é apresentado durante o curso? Como que ele trabalha na vida universitária para chegar no mercado de trabalho já pronto? Aí eu comentei, é um leque muito grande. Então, é preciso uma pessoa que receba uma formação grande em todos os setores. Nós trabalhamos na administração, na preparação para ele entender, compreender e gerir o ser humano, que é muito importante. Entender, compreender e gerir os recursos financeiros e materiais. Entender, principalmente, né? Essa questão que tanto nos assola, nós vamos lembrar, que é gerir os recursos materiais dentro desse nosso planeta, dentro desse espaço físico, né? Um aproveitamento melhor. Eu vou falar em administração, alguém vai lembrar de Brumadinho. Será que faltou administração na gestão ali? Por isso, nós preparamos um profissional consciente, não só para as estratégias financeiras, estratégias materiais que levam a rentabilidade necessária a todas as pessoas, porque nós precisamos sobreviver à empresa e o empregado faz parte, mas também na parte humana, né? Que saia também. Esse é um grande foco do Claretiano, né? Esse foco de focar a parte humana para saber que todos estamos no planeta, todos somos iguais, independente de profissões, né? Independente de ações e hierarquia, isso precisa ser bem planejado. Esse é um grande foco da administração no Claretiano também. E a gente vê todos os anos muitos alunos ingressando para começar a estudar e, mesmo assim, o mercado tem absorvido todas essas pessoas, né? É uma área que tem abrangência, é uma área que tem realmente essa atenção? Eu seria, assim, suspeito em falar, mas eu falo de boca aberta. É uma área muito grande. Nós precisamos de um administrador em quase todos os setores. E a administração tem uma vantagem. Eu não vou falar assim, ah, eu vou ser o dono da empresa? Não. Mas eu vou ter um espaço para trabalhar nos recursos humanos, na gestão. Eu vou ter um espaço para trabalhar dentro da gestão de materiais, dentro da gestão financeira. As empresas necessitam de, digamos, administradores com formações em cada parte, em cada setor dela, em cada degrau que ela encaminha. Então, existe isso. E o mercado absorve muito bem alunos, ex-alunos, egressos do curso de administração e com a formação de administração. E é lógico, tem aqueles, os grandes empreendedores, que a partir daí saem as empresas, muito necessário também ao mercado. Precisando de continuidade. A vida continua e o tempo é curto. Com toda certeza. E quem quiser ter mais informações, então, pode procurar aqui o Claretiano no Centro Universitário. Está sempre de portas abertas no 2111-6000, certo? Exatamente. Será, também entra no site, quiser fazer uma visita, estamos à disposição. Mas se eu gostaria de conhecer mais do curso de administração no Claretiano, gostaria de saber mais da administração, estamos à disposição. Seja bem-vindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí